Bem pessoal do Blog Alto, aqui é Fabiano Mazeu, estamos aqui no Jurerê Internacional em Florianópolis e viemos conhecer o Hyundai Creta, o novo SUV da Hyundai que é feito aqui no Brasil em Piracicaba mas quem vai contar pra gente os detalhes, as novidades, as versões é o Rodolfo Estopa, gerente de produto da Hyundai do Brasil Estopa, conta pra gente as novidades desse novo produto que vocês estão apresentando Bom, boa tarde Fabiano, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui, mais um lançamento da Hyundai do Brasil Bom, nós estamos lançando o Creta, oficialmente agora, a gente mostrou o carro no salão de São Paulo e agora nós estamos lançando, revelando as versões, os preços e acreditamos que temos um carro bastante competitivo então, só pra relembrar, o Creta ele vem em uma configuração de 5 versões então nós temos a versão Atitude, que é a versão de entrada 1.6 manual que já é um carro bastante completo, com o carro condicionado, direção elétrica, os quatro vírus elétricos, retrovisores elétricos, rodas de liga leve então é um carro já bastante, e bastante itens de conforto e vai até a versão Prestige 2.0 automática, que conta com itens inéditos, como banco com ventilação chave presencial, smart key, enfim, uma série de itens com bastante conforto e segurança para o consumidor Embaixo do capô nós temos dois motores, são inéditos no Brasil, conta pra gente, o que que temos? Nós temos a opção de dois motores, temos o motor 1.6, 16 válvulas, agora com dual CVVT, com duplo comando de válvula variável e também com coletor de admissão variável, isso gera uma potência de 130 cavalos, então são dois cavalos a mais do que nós temos no HB20 e nós temos também a opção do motor 2.0 flex, com incríveis 166 cavalos de potência e bastante potência para o motorista Quanto que vem a versão de entrada? O preço? O preço, o preço dela começa em 72.990, então é a versão de entrada da versão Atitude 1.6 manual Nós temos a versão seguinte, que é a versão Pulse 1.6 manual a 78.290 reais e a versão automática 1.6, a primeira versão automática, ela está em 85.490 reais e depois nós temos a versão 2.0 automática, a primeira versão 2.0 automática, a 92.490 reais e a versão Top Prestige, ela está em 99.490 reais Essa versão de 85 mil reais a 1.6, ela não ganha só o câmbio automático, ela tem um pacote também de sopinha de letras que você vem junto Sim, a versão automática 1.6 já tem rodas de liga leve 17 polegadas, contra 16 polegadas na versão manual Já tem o novo acaminho da grade frontal e tem alguns itens a mais de conforto que você leva junto com o câmbio Você estava falando que o Creta é um carro que já tem em outros países, mas essa versão foi desenhada alguns detalhes para o Brasil, certo? Sim, o Creta já existe em alguns mercados na Índia, na China, na Rússia e em alguns mercados aqui na América Latina Só que essa versão brasileira é exclusiva para o nosso mercado, nós fizemos questão de ter um design diferenciado que fosse mais ao gosto do mercado brasileiro, do consumidor brasileiro, um carro um pouco mais sofisticado, um pouco mais moderno além da robustez que todo SUV deve ter, então esse carro, essa versão só encontra aqui no Brasil E qual a expectativa para o ano que vem desse carro, de venda? A gente espera vender em torno de 3 mil carros ao mês, então o mercado está ficando bastante competitivo o mercado com novos entrantes a aquecer nesse segmento, mas a gente espera ter uma posição de sucesso como a Hyundai já vem tendo no mercado brasileiro, já está se consolidando com uma quarta marca do mercado tendo beliscado a terceira posição em alguns meses, mas agora por concreto a gente espera vender em torno de 3 mil carros ao mês Rodolfo, muito obrigado, obrigado pessoal